Espera um pouco, depois sai. Espera! Aí ó, pega de encontro, isso. Já chega batendo. Zico, você além de ser um jogador de qualidades indiscutíveis, você teve a oportunidade de jogar com jogadores que vêm de uma excelente safra, né? Jogadores todos muito bons. Mas você teria uma seleção de ouro do Flamengo, uma seleção de todos os tempos? É, eu tive a felicidade de jogar praticamente com as três gerações dentro do Flamengo e passei por jogadores maravilhosos. E naturalmente que seria difícil escalar uma seleção, né, de todos os tempos. Eu posso dizer que realmente o melhor time que eu joguei na história do Flamengo foi o que conquistou os maiores títulos, que foi aquela equipe de 81. Realmente era uma equipe que se completava e que foi fantástica. Agora, individualmente, pô, até o Pelé jogando comigo no Flamengo. Zico, e dessa nova safra, você teria alguém a destacar? Alguém que você tenha notado o trabalho? Não, tecnicamente, profissionalmente, sem dúvida que é o sávio. Estaria precisando adquirir um pouco mais de personalidade e se impor mais dentro do campo, porque ele já é uma realidade. Ele, muitas vezes, fica muito acanhado e com medo de tomar certas atitudes e fazer aquilo que ele tem que fazer dentro do campo, porque ele já é um jogador que já chegou à seleção brasileira, pelos seus méritos, pelo que ele fez, então ele tem que se impor mais dentro do campo com quem quer que seja que esteja ao lado dele. E um jogador que eu gosto muito, mas precisa mudar muito a cabeça, e principalmente como profissional, é o Rodrigo, que é um jogador que, tecnicamente, é muito bom, mas, infelizmente, está esquecendo de jogar futebol e se preocupando demais com a violência e com revides e com um estado nervoso muito grande. E isso tem prejudicado as suas atuações e não pode um garoto de 19, 20 anos em todo momento ser expulso. Zico, para você, o que é ser Flamengo? É muito difícil, né? A gente analisar o que é o Flamengo. Essa coisa já vem há bastante tempo, essa ligação, essa situação que o rubro-negro sente. Eu acho que o Flamengo é realmente uma paixão muito grande, é uma religião, é uma coisa que você se apega. Eu não gosto de fanatismo de modo algum. Acho que nós não podemos ser fanáticos, a gente tem que ter amor, ter adoração, mas sem fanatismo. O fanatismo não nos leva a nada. Então, eu acho que isso é o que eu sinto pelo Flamengo. É uma adoração muito grande, não só como torcedor, mas também como participante. Eu sentia o Flamengo sempre como se fosse a minha segunda casa. Ia para lá trabalhar com prazer, com satisfação, com alegria. Não tinha hora de sair. Então, é muito bom você trabalhar num local onde você se sente bem. E eu acho que o Flamengo é isso. É a própria religião, né? O Flamengo é uma nação e às vezes você até não tem palavras para descrever o que é essa paixão que nós temos pelo Flamengo. Zico, para encerrar, uma mensagem pelo centenário do Flamengo. É que o torcedor rubro-negro curta bastante, né? Essa oportunidade de estar num clube como o Flamengo, com uma história, tá completando cem anos. Que não se deixe levar, por às vezes, gozações. Porque aqui no Rio de Janeiro, principalmente, ninguém tem mais nada do que o Flamengo. Até títulos. O único que tem mais títulos cariocas é o Fluminense. Mas desde que o Flamengo foi fundado, desde que o Flamengo entrou como um time de futebol, nem o Fluminense tem mais títulos que o Flamengo. Então, o Flamengo tem mais vitórias que todos eles. O Flamengo é campeão mundial, é campeão da Libertadores, é mais vezes campeão brasileiro. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que deixar eles gozarem um pouquinho, se sentirem felizes, mas curtir também esse ano de centenário. Porque não é qualquer clube que completa cem anos com tantas glórias que o Flamengo tem. Zico, uma mensagem para o programa Campos. Que vocês continuem fazendo esse trabalho intenso e gostoso em todos os sentidos, procurando atualização, procurando levar a mensagem da cultura, da ciência, do esporte, da política. Enfim, procurando sempre dar atenção aos fatos marcantes de cada mês. E que Deus os ilumine a continuar nessa batalha, nessa luta, para que o programa suba cada vez mais. O FM9, que é importante nutricião, ачеistem todos os 힘쓰idos, E o somagem essas foram feitas dentro de cada mês como 20 anos. O que é isso?